Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro Chão de Luz, psicofonia recebida pela médium Sherlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Jefferson Buso, música executada pelo violonista Arthur Foratini Dias. Caridade e Tempo Aquele que conhece a doutrina e o Evangelho já sabe da grande importância do tempo e da caridade. É necessário aproveitarmos o tempo de maneira cristã, porque ele passa muito depressa. E, quando percebermos, as oportunidades foram perdidas e o tempo é chegado para nós, na lamentação de termos aproveitado esse tempo de forma tão inadequada. A caridade, além de nos fortalecer nas provas terrenas, liberta-nos do sofrimento, faz-nos angariar simpatias no plano espiritual, além de nos conceder misericórdia no plano terreno. Aquele que, de fato, desperta para as ações nobres, incansavelmente se dedica. Porque ele sabe que o amanhã virá, implacavelmente, cobrar-lhe um hoje infrutífero, um hoje pleno de omissões. Deus realmente ampara e auxilia todas as criaturas, mas certamente muito será dado, também àquele que muito doou de si mesmo, em favor dos seus semelhantes. Que o Mestre nos ensine, cada vez mais, a valorizar o tempo, e que seu Evangelho nos ensine sempre a exercer a caridade, como ele nos disse. Música 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 Música